Salve rapaziada do integral tv muito bom dia mais um vídeo aqui começando com vocês Rafael Brandão diretamente da Flórida e é o seguinte, hoje vocês vão acompanhar o dia todo aí da minha preparação, a gente tem um projeto novo aí pra vocês hoje, eu estou há 12 semanas no meu próximo campeonato que é o Arnold Classic Brasil e durante essas 12 semanas vocês vão acompanhar o nosso projeto, então esse projeto vai ser o seguinte, a gente vai fazer um vídeo por semana até a última semana do campeonato, provavelmente talvez faltando 8 semanas mais ou menos a gente começa a fazer dois vídeos por semana daqui da Flórida e uma semana antes quando eu for para o Brasil, quando eu chegar no Brasil na semana do campeonato a intenção é a gente soltar vídeos aí todo dia, então Mauricão se prepara que nós vamos ter que soltar vídeo todo dia aí pra galera, então é o seguinte galera, hoje vocês vão acompanhar o dia completo aí, desde a primeira refeição, agora são 7 horas da manhã, eu estou preparando minhas coisas aqui para fazer o meu card em jejum e vocês vão acompanhar, então chega a fazer o meu card em jejum e eu vou preparar meu shake de aminoácidos que eu começo a tomar do meio para frente do card em jejum, dos 20 minutos para frente ali eu começo a ingerir esse shake aqui que eu vou mostrar para vocês, esse aqui de frutas amarelas é o meu favorito para cá, o meu cardem Hiram, dos 20 minutos para frente do card em jejum e dos 22údios que eu Do meu cardio pra frente Já perdeu um pouquinho aqui de Aminohydro, mas tudo bem, faz parte Ainda bem que a carinha ainda não tordeu Não dá nem me matar Bom, antes do meu cardio eu tomo aqui uma cápsula de Oxidrol Uma cápsula de Oxidrol tem... Pesado viu bicho 420mg de cafeína Bom galera, praticamente esse aqui é meu ritual de todas as manhãs Acordar, tomar minha cafeína Preparar o meu shake de Aminohasco Água e ir pro cardio Então, vamos lá pro cardio Eu tenho uma academia bem fraquinha aqui no condomínio Só que dá pelo menos pra fazer cardio, ter uma esteirinha boa Então eu venho aqui todo dia de manhã fazer cardio Quando eu não faço na rua Às vezes eu faço na rua, mas ultimamente estou preferindo fazer na esteira Porque eu consigo manter a intensidade mais alta Quando você tá andando na rua Você dá uma desacelerada Desvia de buraco Desce, ajeita, sobe, calçada, não sei o que Perde um pouco a... Perde um pouco a intensidade do cardio Então, eu gosto de fazer na rua Ou quando eu vou pra passear com a Bela Com a Karen E a gente faz na rua Mas aqui, eu gosto de fazer Porque eu consigo manter a intensidade Essa semana toda aí Eu fiquei de cabo baixo Hoje eu tô bem cansado Poderia até pela minha cara Que eu tô bem cansado hoje Então aí faz parte da programação 4, 5 dias de cabo baixo Hoje eu vou fazer um cabo médio Não é alto, é médio Então, creio que hoje pra amanhã O meu físico já vai começar a encher um pouco É muito louco isso nessa fase de preparação Porque eu me sinto muito murcho Aí eu faço 2 dias de carboidrato alto Eu me sinto com o músculo cheio Com a pele mais fina Então assim, a estratégia que o Cris utiliza comigo Funciona muito bem Eu gosto, confio muito no trabalho do Cris Muita gente me pergunta, né Por eu estar treinando aqui com o Neil Do lado do Neil, do lado do flex e tal Se o Neil não quis me treinar Mas eles têm uma ética de trabalho Muito correta Então eles sabem que eu me preparo com o Cris E ele nunca fala nada Então, mas ele já deixou bem claro Que se um dia precisasse Eles dariam as ordens, né Pra me treinar também Mas ele sabe que eu treino com o Cris Respeita isso E o mais legal É que ele sabe que eu sou atleta de outro preparador Que eu vou competir com os atletas dele E mesmo assim Ele ainda ajuda a gente a treinar lá Mesmo assim ele passa conhecimento Porque ele é um cara que ama o esporte Vive o esporte 100% Cara, você conversar com ele é loucura Que ele sabe tudo do esporte Fala só do esporte Só sobre bodybuilding Então é um cara que eu gosto muito de conversar Porque tá sempre passando um aprendizado Tá sempre ensinando alguma coisa E tem... Ele gosta de fazer isso Então acho que um dos bens mais preciosos assim Do ser humano É você saber alguma coisa E querer passar adiante esse conhecimento Ter o conhecimento de alguma coisa E passar adiante Então ele é uma pessoa assim E eu admiro muito isso Admiro muito isso E é bem legal Porque a gente faz alguns treinos lá Durante a semana com ele E é diferente É mais intenso ainda Do que quando treina só eu, John e Flex Quando tem o preparador dos caras juntos Ainda o negócio consegue ser mais intenso Então isso é muito bom É muito bom pra mim Que tô tendo um aprendizado gigantesco aqui com eles Tudo que eu aprender aqui Com certeza eu vou passar pra vocês Porque o nosso intuito É esse né É trazer conteúdo pra vocês Trazer benefícios pra vocês também Então tenho certeza que Isso é muito bom pra todos nós Bom, chega de falar Fazer o card Veio Tchau E Tchau E Tchau Bom rapaziada, cardio finalizado, vou fazer aqui a minha primeira refeição então, vou fazer um omelete, já comecei errado, já comecei deixando cair a gema aqui, são dez claras, na realidade são oito claras e dois ovos inteiros, dois, quatro, seis, sete, hum, habilidade né, então é claro de ovo e tradicional, clássico, mingauzão de aveia, 100 gramas hoje, eu já ensinei esse mingau aqui trilhão de vezes, mas sempre tem alguém que pergunta como fazer o mingau, coloca um pouquinho de água, depois pronto, se ele ficou muito duro, coloca um pouquinho de água e aí, um scoopzinho de whey. Ok. 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 Tá de baixo caibo hoje? Não, eu não tô de baixo caibo, tô ferrada hoje. Por quê? Porque, tá vendo esse caibo aqui, ó? Hum. É meu único. Hum, tem. Eu tenho isso aqui, acho, pra comer. Não sei se eu devo comer na sua frente, do seu lado, na sua escorra. Ou aqui assim. Não sei. Não, eu tô gostando disso, fica tranquilo. Não precisa nem comentar, gente, vocês estão com dor de mim. Tá, porque eu sei que vocês são legais comigo e tal. Eu tenho amigos, entendeu, né? Cada um tem direto. Mas eu vou falar que tem uma coisa positiva nisso. É o seguinte, eu tô me tornando uma pessoa mais forte, entendeu? Mentalmente. Eu conseguia ficar sequinha enquanto o Afa tava em dieta. Depois, quando ele saia da dieta, eu ficava gordona. Gordona, né? Mas ficava bem pesada. Eu não ficava gordão? Como você ficava gordão? Eu tô comendo igual um bezerro, só que ele tem cento e poucos quilos. E eu não. Então eu não, tipo, conseguia não comer. Eu queria comer muito com ele. Agora eu não. Eu tô sendo treinada pela Al-Qaeda. Bom, vamos lá que eu já deixei meu omelete pronto. Você o quê? Você o quê? Eu deixei meu omelete pronto. Ah, tá bom. Ó, que gracinha. Mentira, gente. Não fui eu que fiz pra Al-Qaeda. Às vezes ele é bonzinho comigo e faz meu omelete. Às vezes eu acordo e fico procurando na casa todinha, mas eu não encontro. Tá, Bel. Terrorizando. Mano, e essa bagunça na mesa? Você quer meu escritório? Rapaziada, refeição pré-treino, segunda refeição do dia. 200 gramas de arroz, 220 gramas de frango. Tem uns pedacinhos de abacaxi aqui, que é esse frango aqui da... Como vocês sabem, a gente tem um patrocínio aqui nos Estados Unidos de comida, né? Já falamos anteriormente. Esse frango que ele é bem gostoso. Ele é cozido por, se eu não me engano, 5 horas, alguma coisa assim. Junto com o abacaxi, ele fica bem macio. Então, mano, fazia tempo que eu... Você gostou desse frango? Uhum. Fazia muito tempo que eu não comia um frango tão gostoso assim, mano. Ele fica com uma textura diferente, bem macio assim. Então, isso é bom. E agora, então, vou fazer essa refeição e a gente vai lá pra academia treinar. Eu vi que muita gente perguntou aí, ah, por que que o Flex não aparece no vídeo e tal, treinando? É, eu já expliquei uma vez, mas eu vou explicar pra vocês novamente. Por questão de patrocínio. Então, por questão de contrato. Ele não pode aparecer no nosso canal aí da Integral por enquanto. Então, a gente vai lá e realmente só filma as partes que eu tô treinando pra ele não ter problema com o patrocínio dele. Né, então, espero que vocês entendam. E é isso. Bom, galera, partiu pro treino então. Hoje vai ser peito. E a gente vai filmar pra vocês. Mônica, você pegou a chave? Peguei. Tchau, Bel. Tchau, bebê. Mande a volta. Mônica, você pegou a chave? Mônica, você pegou a chave? O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas por Query 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 Legendas por Query Transcrição e 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 Legendas por Query fisioterapeuta, tudo pra chegar lá no Arnold Classic Brasil no melhor shape possível, então é isso rapaziada, vou comer depois a gente vai lá pro inglês e à noite a gente volta se ela conseguir vir pra cá a gente volta aí pra ver a sessão de massagem com ela e eu não sei se a Karen vai querer ir pra academia hoje de novo ainda ou não mas se ela for eu vou voltar com ela também pra treinar abdômen, talvez treinar um pouco de pulso tá bom, então é isso aí, daqui a pouco a gente volta aí, vocês já viram um cachorro que parece um suricato eu tô vendo vocês me filmando vou fazer uma pose bom rapaziada, voltamos aqui com a programação a gente foi lá pra aula de inglês, como eu falei a gente tá fazendo aula de inglês todos os dias e cheguei na aula de inglês agora há pouco, fiz uma refeição e agora eu vou fazer uma sessão de liberação miofoscial oi Jazz, vem aqui essa aqui é a Jazz, ela é fisioterapeuta aqui e ela trabalha com o Flex há um bom tempo já oi, eu sou a Jazz, com o Link to Recovery eu trabalho com o Flex Lewis por 12 anos e nós mantivemos ele feliz e saudável e o que nós fazemos é, nós movamos a foscia para aumentar mais espaço para o músculo eu tenho um trabalho de esforço é mover a foscia e o seu trabalho é refeir a foscia então eu posso mostrar um exemplo do que eu estou falando se você pode ver a restrição então o que você faz é, obviamente, vai para o atalho eu vou fazer o atalho então eu vou fazer o atalho eu vou fazer o atalho e a três chastas do a Jazz e eu vou fazer o atalho e você vai fazer o atalho roau Isso é por isso que custa uma hora, ou menos uma hora e meio, para fazer o corpo upper. Porque isso não é uma massagem rápida. Você está dormindo quando você está dormindo? Muito? Eu prometo. Uau! 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 Galera, sessão finalizada de liberação miofascial. E isso é muito importante nessa fase, principalmente nessa fase agora. Porque a gente treina mais intenso, a dieta é mais restrita, então a recuperação é mais devagar. Então tudo que a gente puder fazer para ajudar a musculatura a recuperar, para ajudar o treino, é válido. Então eu fazia esse trabalho com o André em São Paulo, mas como eu estou aqui agora, a Jess vai me ajudar. Como eu falei para vocês, ela trabalha com o Flex já faz um tempo, então é o Flex que indicou ela e eu gostei muito do trabalho dela. Tenho certeza que vai me ajudar bastante. Estou fazendo a minha quinta refeição aqui agora. Estão 200g de macarrão de arroz, praticamente arroz, só que em formato de macarrão e 220g de carne moída. Tem um tomatinho aqui, uma coisinha ou outra, um legume e tal, mas nem conta isso daqui. Eu ainda vou fazer uma caminhada de uns 30 minutinhos só para caminhar com a Bel e tal e complementar o dia de hoje. Quando eu estou em preparação, eu sou acostumado a fazer bastante carne em preparação. Nessa preparação o Cris colocou só 40 minutos em jejum, por enquanto. Mas eu já gosto de dar uma caminhadinha bem leve mesmo de noite para dar uma amenizada na maneira de pensar. de que se não eu vou dormir pensando que eu deveria ter feito mais. Então eu faço essa caminhadinha aí para dar essa tranquilizada. Enfim, hoje vocês acompanharam aí praticamente o nosso dia todo. Só vou fazer mais essa caminhada e depois fazer minha última refeição. Minha última refeição está sendo o Whey com abacate nesse dia de carbo médio. Amanhã eu tenho um dia de carbo alto, então eu acredito que hoje, pelas fotos que eu mandei para o Cris, ele gostou bastante da condição, me deu um dia de carbo alto, me mandou fazer um dia de carbo alto. Então tenho certeza que em dois dias mais ou menos, dois ou três dias mais ou menos, eu vou estar com o músculo bem mais cheio e diferente do que eu estou hoje. Hoje eu senti um bom pump na hora do treino, mas eu sinto que eu já estou bem flat aí por conta desses dias de carboidrato baixo. Mas faz parte da preparação, eu gosto de sentir, de ter essa sensação assim, sabe? Porque é nesse momento que você vai ver a mudança do seu físico, né? Quando você começa a se sentir flat e depois você coloca o carboidrato, baixo carboidrato, enfim. É toda essa mudança que faz com que a gente veja toda essa diferença, essa evolução no físico. Eu gosto muito dessa fase porque essa fase tem que ser forte mentalmente, sabe? Para se olhar no espelho e não se sentir tão muxo, a ponto de querer comer mais do que deve, de fazer o cardio da maneira que tem que fazer, mesmo quando você está debilitado ou cansado demais por conta do treino, por conta da dieta, enfim. É um momento que você tem que ser forte, é um momento que você tem que ser diferenciado. Eu gosto desse momento porque eu fico me testando todos os dias. Então isso é um dos motivos porque eu amo o bodybuilding, porque eu consigo ir além do que eu imagino todos os dias. Eu gosto muito disso, né? Eu sou louco por isso, então eu sou suspeito para falar. Mas é isso galera, vocês vão acompanhar aí minha preparação. Um vídeo por semana, talvez dois vídeos mais para frente, não sei. Mas quando a gente chegar no Brasil na última semana vai ser bem legal porque a gente vai mostrar também para vocês a preparação final. Ali, né? Do William, do Marcelo Cruz, né? São o Marcelo da Darkness, o William da Integral Médica. São meus colegas de time, são meus colegas também pessoal. E eles vão estar fazendo a estreia no Arnold Classic Brasil. E vai ser bem legal poder subir no palco a lado desses caras que eu admiro muito. Que trabalham duro também. Então assim, vai ser bem legal. Quero poder treinar com eles também lá no final. Poder levar para eles um pouco da energia que eu estou recebendo aqui do Flex, do John. Poder levar para eles algum ensinamento, alguma coisa que possa compartilhar com eles. Porque eu não vim aqui viver, vivenciar isso só para mim. Eu vim vivenciar isso para as pessoas que me cercam, para vocês também que assistem os vídeos. Para colher informações e passar para vocês, passar para os meus amigos, passar para as pessoas que acompanham o trabalho. Então vai ser bem legal. Vocês vão poder acompanhar tudo isso daí lá na semana final. Vai ser bem intensa. O Maurício vai ter que trabalhar bastante na semana final. Porque a gente vai tentar, a ideia é gravar um dia e no outro já soltar para vocês. Então vocês vão acompanhar aí praticamente em tempo real. Daqui duas semanas a gente, daqui duas semanas não. Daqui uma semana, semana que vem. Hoje é terça-feira já. Na próxima quarta-feira a gente vai estar indo para a Colômbia. A Karen vai competir na Colômbia. Então vamos aí em busca desse Procard. Vai ser a primeira competição que vai dar a profissionalização para a Wellness. Então a Karen está trabalhando duro para conseguir esse Procard. E a gente vai lá para isso. Se Deus quiser, ela vai chegar com o físico ainda melhor do que no primeiro campeonato. Foi a primeira preparação que ela fez junto com o Ricardo Panain. Então foi o que ele disse para ela e o que eu também já disse para ela. Que ela ainda não atingiu nem 50% do potencial que ela tem para ser. Então ela vai fazer tudo o que tiver que fazer. Dieta e tudo. Para chegar no 100% dela. Que é o tempo de trabalho mesmo. Não ia fazer um ajuste ou outro. Mas tenho certeza que vai ser bem legal. E vai ser legal também porque vai ser o lançamento da Integral Magic Darkness lá na Colômbia. Então a gente vai estar com o estande lá. Você que é aí desses lados e vai estar presente no Mr. Olimpia Colômbia. Esperamos vocês lá no estande da Darkness Integral Magic. Que esperamos vocês lá assistindo o campeonato. Torcendo para a cara. Então contamos com a torcida de todos vocês aí. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já falei para caramba aqui. Minha comida está esfriando. Então vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, curte e compartilha. Deixe seu comentário aí construtivo para a gente. Deixe aí o que você quer ver no meu próximo vídeo aqui da preparação. O que você quer que eu fale mais sobre dieta, sobre treino, sobre não sei, sei lá. Qualquer coisa que vocês quiserem e a gente está disposto a trazer para vocês. Fechou? Então é isso galera. Muito obrigado. Até o próximo.